Amigo, eu não quero caminhar Pela estrada da vida Sem que tu possas lá estar Pra me ajudar a levantar Nos momentos mais difíceis Tua mão não me negou Amigo, ao teu lado quero estar Amigo, sem você não posso andar Pela estrada da vida Pois se no fundo do abismo Eu cair, quem vai me levantar? Lembra o quanto nós sorrimos Ao andar, ao conversar Amigo, vem comigo caminhar Amigo, quem vai me levantar? Amigo, quem vai me levantar? Amigo, quem vai me levantar? Amigo, como vai me levantar? Amigo, quem vai me levantar? Até o fim Amigos, até o fim Amigos, até o fim